Olá, meus amigos! Vamos para mais um colapso do universo? Nós estamos falando sobre pressão. Na aula anterior, nós falamos da pressão atmosférica, mas no final já sugerimos que essa pressão pode mudar muito. Um fato é a existência dela no ar, o outro na água, que é um meio líquido muito mais denso do que o ar, do que a atmosfera. Portanto, que nós já vimos em aulas anteriores, a cada 10 metros que nós mergulhamos no mar, a pressão atmosférica aumenta em uma unidade. Ou seja, na superfície da praia, você está carregando sobre o seu corpo o equivalente a uma atmosfera. Se mergulhar 10 metros, já temos duas atmosferas, a da superfície e a mais, a do líquido, da coluna de líquido, de água, de 10 metros, que está exercendo peso sobre o seu corpo. Ora, já sabemos, e temos um programa aqui no Top 10, sobre as grandes profundidades oceânicas, algumas atingindo quase 11 quilômetros de profundidade, ou 11 mil metros. Portanto, lá embaixo, nós temos uma pressão 1.100 vezes superior à que nós temos na superfície. Mas isto ainda é bem menor do que nós temos no interior da Terra, onde o material é rochoso, portanto, muitas vezes mais denso do que a água. No entanto, nós vamos deixar a questão do material rochoso e de sua densidade para a próxima aula. Agora, eu deixo com vocês aquele texto base fundamental para nós prosseguirmos o nosso curso. Então, vamos ler esse texto básico e, quando necessário, fazer os devidos comentários. Na parte mais profunda do oceano, a pressão da água é pouco superior a 1 milhão de gramas por centímetro quadrado. Ou, se você preferir, 1.000 quilos por centímetro quadrado. Ou ainda, 1 tonelada por centímetro quadrado é a pressão nas mais profundas fossas oceânicas, ou cerca de 1.000 atmosferas. As criaturas vivas expostas a tais pressões, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, vivem perfeitamente à vontade nessas condições. É a mesma situação nossa. A pressão de fora e a pressão de dentro se anulam. Então, nós vivemos confortavelmente nas condições da pressão atmosférica da Terra. No entanto, se fôssemos a tais profundidades, ou se os peixes e criaturas que vivem nas fossas viessem à superfície, nós teríamos problema. Contudo, se uma criatura das fossas abissais é trazida à superfície, a pressão interna diminui apenas ligeiramente, ao passo que a externa reduz-se enormemente. A externa vai ser de 1 atmosfera, a interna vai ser de 1.000 atmosferas. Esse gradiente de pressão, essa diferença de pressão, vai fazer com que as células, perdão, com que as células do animal se arrebentem e ele morra. Nós próprios morreríamos por motivos inversos, se as pressões sobre nós fossem grandemente aumentadas. Então, a nossa pressão interna é de 1 atmosfera. Se fôssemos as grandes profundidades abissais, ela aumentaria ligeiramente. Só que, sobre nós, a pressão da água exerceria o equivalente a mais de 1.000 atmosferas. Nós seríamos esmagados, o nosso corpo se arrebentaria completamente. Bom, falando hoje sobre a pressão, nos oceanos, sobretudo nas suas partes mais profundas, nos preparamos para entender o que acontece no interior do nosso planeta em sua parte rochosa. Um abraço, fiquem bem, continuem acompanhando esse curso de introdução à astronomia, o colapso do universo. Até a próxima. Tudo de bom! Merci.